Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Luísa Chassi e hoje eu vou fazer um vídeo alimentando as Turtles, mas não vai ser só alimentar não, a gente ainda vai levar elas pra um passeio, olha o que a gente vai dar, raçãozinha, ovo e cascinha de ovo bem triturado pra não machucar elas né gente, senão não pode. E os jabutis vão ficar felizes hoje hein, com essa comida da boa hein. Então agora sim vamos começar e já vou avisando que não tem que ter nojo hein, porque vou meter a mão aqui na comidinha das tartarugas, mas ó, tô de mãos limpinhas e vamos começar. Joga a casca de ovo aqui, tá bem trituradinha pra não machucar na garganta delas, pra não arranhar. E é bom porque tem o cálcio que elas precisam pro casco né. Sim. Aí dá uma misturadona, dá uma amassada no ovo, ó, não precisa ter nojo. E agora vamos lá levar pra elas? Vamos. Caramba, todas aqui, então vou jogar o papazinho delas. Pera aí, pequenininha. Calma aí, Matilda. Jogar o papazinho de vocês. Cuidado pequenininha pra não ser esmagada. Espalhar bastante. Ih, tem que abrir espaço aqui, senão não dá todo mundo não. Ó, mais umas casquinhas de ovo aí, ó. Aí todo mundo quer, né? É, tadinho que ele tá ali querendo. É que a Uga entrou aqui, mano. A Uga entrou, a gente vai botar ele. E o Luizito também ali. Calma aí, pega. Tá queimando. É isso. Ui, xiu. Fala, mano. O que foi, Puguinha? Também quer? Esse é o papazinho do jabuti. Ela quer fazer, né? Ela entrou em cima de tudo. Chiló filó, tá igual pinto no lixo. Então, chegamos aqui na pracinha. E pra quem não sabe, os jabutins, eles gostam de pastar. Só como lá em casa a terra não cresce todos esses matinhos, a gente teve que trazer pra cá. É porque eles andam, né? Onde eles andam não cresce nada. Ó a diversão. Pastoupo lá na frente. E aquele papo de que jabuti é lento, né? Que você não vê nada, que se demora e daqui a pouco a gente perde, né? Verdade, tem que ficar de olho. A estolfo já tá lá na frente. Ele tá comendo o matinho. Ele é muito explorador, né? Sim. Enquanto as outras ficam paradinhas, eles só pegando o solzinho, a estolfo não para. Tu não dá um descanso pra gente, a estolfo? Caramba, menino. Vai pra grama. Bota ele de volta lá, que senão ele vai cair daí. Vamos pra grama, vamos pra grama. Isso. As outras estão lá de boa. Estão quietinhos, só pegando o solzinho, uma vizinha. O a estolfo tá lá, animadão. Viraram independentes agora. Já estão até indo pra casa sozinhas? O que é isso? A estolfo não sabe o caminho, não. É, acho que a estolfo tá confundindo. Vamos. Ih, voltando aqui o outro. Ih, não quer voltar pra casa. Isso, vem. Só o Luizito quer ir pra casa. A estolfo com o vilão, deu uma devorada ali nas frutinhas e saiu. A estolfo, a estolfo. Já passearam, já comeram, já fizeram tudo o que tinham pra fazer. Agora elas vão descansar e entrar dentro da casinha. Passearam, já estão indo em direção à casinha. Pra descansar, né? Eles merecem descanso. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa aquela chuva de like. E mua, mua, mua. Kisses, kisses. Bye, bye. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.